Ora meus amigos então a todos, muito boa noite! Sejam bem-vindos ao primeiro convívio da malta dos bailaricos entre os anos 69 e 83 do corte da Azinheira, do monte abaixo da Serra, Serradais e Carópia. Viva! Ora uma salva de palmas para vocês que se juntaram aqui neste jantar convívio de amizade para recordar os velhos tempos. Uma das coisas que aqui a organização me pediram, que a organização me pediu, foi precisamente que tocasse aqui uma musiquinha para vocês recordarem como é que era antigamente. Sem a parvilhagem, sem nada. Mas pronto, hoje já estamos um bocadinho mais modernos, eu vou usar a parvilhagem à mesma mas vou tocar só o acordeão acústico, está bem? Vou tocar aqui uma musiquinha para abrir o baile. E então olha, siga o baile! Vamos lá! Vamos lá! Música Música Viva Ballo! Música 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 Bom dia, meus amigos, os bailes antigamente eram assim, é verdade. Agora já vai nascendo uma dorzinha na cabeça, uma dorzinha nos braços, nas pernas. Como nós dizemos lá no Alentejo, nas cadeiras. É ou não é? Mas pronto, sabem que agora o José Malhoa inventou aqui uma música que descobriu a vitamina ideal para se tomar. Não é a vitamina A, nem a vitamina B, nem a C. Vocês só podem querer se for D, está bem? A vitamina D. Então vamos lá tomar um bocadinho da vitamina D, está bem pessoal? Vamos lá! Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está ali, é que eu vou morrer. Eu já ensino, chego a calhar. Eu estou perdido, estou me derrubando, está mal. Eu já dormei, vitamina Z, a e D. Como é a C, também não adiantou. Meu amorzinho, o rosto sobreviveu. Ela logo respondeu, só falta-me para mim. Tem vitamina A, tem vitamina D. Mas essa será o que eu, só quero se for D. Tem vitamina A, tem vitamina D. Mas essa será o que eu, só quero se for D. Olha! Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está ali, é que eu vou morrer. Eu já nem sinto o cheiro de grau. Eu estou perdido, eu estou quis me passar mal. Eu já dormei, vitamina Z, a e D. Como é a C, também não adiantou. Meu amorzinho, o rosto sobreviveu. Ela logo respondeu, só falta-me para mim. Tem vitamina A, tem vitamina B. Mas essa será o que eu, só quero se for D. Tem vitamina A, tem vitamina B. Mas essa será o que eu, só quero se for D. Bora! Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha festa, a ver que eu vou morrer. Eu já ensinou, eu não cheio material. Eu estou perdido, estou quis me passar mal. Eu já dormi, mas ai, eu. Podia ser, também não adiantou. Diz a vacina, então vou sobreviver. Era logo, estou lido, só falta tomar bem. Tem vitamina A, tem vitamina B. Mas essa será o que eu, só quero se for D. Tem vitamina A, tem vitamina B. Mas essa será o que eu, só quero se for D. Tem vitamina A, tem vitamina B. Mas essa será o que eu, só quero se for D. Tem vitamina A, tem vitamina B. Mas essa será o que eu, só quero se for D. Mas essa será o que eu, só quero se for D. Mas essa será o que eu, só quero se for D. 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 Em Cunhão, a não gritar-nos a jogar de mão em mão Provas artigas, saudades loucas Até que irem a bailar louco em boca Tristes visais Em Cunhão, a não gritar-nos a jogar de mão em mão Provas artigas, saudades loucas Até que irem a bailar louco em boca Tristes visais Em Cunhão, a não gritar-nos a jogar de mão em mão Pois é, meus amigos, mas ao longo destes anos todos que tiveram sem se encontrar Uns imigraram, outros foram para outras cidades Juntos vieram para o Algarve É verdade, isto é tudo, é quase tudo imigrantes, não é verdade? Vamos lá recordar esta linda música Maraíba A Cunhão, a não gritar-nos a jogada Longe da terra distante Longe do seu Portugal A Cunhão, a não gritar-nos a jogada A Cunhão, a não gritar-nos a jogada Vai, queres, para o seu lugar O cunhão, a não gritar-nos a jogada Longe da terra A Cunhão, a não gritar-nos a jogada Longe da terra no instante Longe do céu, Portugal Vai lembrar do Rio Grande E a sua terra natal E a sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Jora o saudade sem fim Longe dos céus Vai viver regular A intermediação E há de voltar Vamos sentir O sol desejo avião O que o rei não vai cortar 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 Tudo começou naquela noite Vamos sem querer nos encontrar Você me olhou e olhei em você E muitos olhares nós tratávamos Quando de repente passei em mim Você me beijou e eu beijei em você A partida aí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ai, eu gostei Acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me empreguei Me empreguei Me empreguei E no teu corpo Ai, eu gostei E me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me empreguei Me empreguei E agora estou a me prender E no teu corpo Bora! E aí E aí Música Começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei você E oito dos olhares nos gritamos Fale de repente e paz e sem querer Você me deixou e eu enchei você A batida e depois Foram só mulheres de prazer Ai eu sei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me liguei E a batida e depois eu me prendei E no teu corpo Ai eu sei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E a cada noite eu queria mais um pouco Bora! Música Tudo começou naquela noite Para-me sem querer nos encontrar Você me olhou e eu olhei em você Em muitas olhadas nós procuramos Quando de repente passei em querer Você me deixou e eu deixei em você A partir daí tudo foi tão comum Foram só momentos de prazer Aí eu mexei e me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou para entender que no meu corpo Ai eu gostei e me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco E eu entreguei, me viciei E agora estou para entender que no meu corpo E agora estou para entender que no meu corpo E agora estou para entender que no meu corpo Não é dessa noite eu vou deixar E agora estou para a entender que no meu corpo E agora estamos todos eles E agora estão todos eles E agora estão todos eles olá então para quem se ligou para quem está aí tipo a ver a minha cara cá estou eu olha sou mesmo eu olha aqui eu aqui fala jorema olha só sabem o que é que era bom era nós termos todos ciganos porque se não tivéssemos bem com a tenda num lado a gente mudava-se para o outro e para o outro e para o outro era ou não era vamos lá então gostava de ser cigano gostava de ser cigano para dar a caravana com os meus filhos ao lado e vem cantando cantando e sempre dançando e senti o tamanho orgulho do povo da minha tia e vem cantando cantando e sempre dançando e senti o tamanho orgulho do povo da minha tia é quem vai cantando e sempre dançando e sempre dançando e sempre dançando e sempre dançando e se ligada é o família te dá tanto peiva Santa Maria? é a mesma certidade que a raiva toda a minha tia Vamos lá, peguei! Vamos lá, peguei! Vamos lá! Vamos lá, peguei! Vamos lá, peguei! Vamos lá, peguei! Vamos lá, peguei! Eu te amo! Vamos lá, peguei! 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 Beijinhos, peguei! Vamos lá, 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 peguei! Vamos lá... Vamos lá, peguei! Vamos lá! A Ví! Perreiro! Brasil! Olá, Suíça! Perreiro! Perreiro! Este é o Lyme Agora vamos ver Braga Vem quieto, oh! Coruche Bélgica Rogelas, Tragilhos, minha querida Alcácer de Sal Finalmente já temos as obras da estrada, oh! Alvalá City Borrinha Lebra também Sabora Correia A Lupeira A Lupeira Também gosto de ir à Lupeira Silves Bom Fórmula A Senhora Mérigo do Entrocamento Feliz Lindo Terra Bom Beijo Joaquina da Suíça Mas é Maria Pereira Sou lindo mas é pena andar à semana Hahahaha Que da Nova de Santo André Veja a esperradinha Austrela O Moro Velho Olívia Olívia sempre dentro Lazara Wow Ceia eu não é sempre só queria sempre posso me esconder não é agora o velho dois meses Suíça três meses agora vamos a mais uma agora a correr duas vezes me deu uma vez como é que está a glória tudo bem Elvas três vezes e 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 Amsterdão 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 Mas já está bem, vamos cansar, sabe que não deixo bem Depois já ouvi provar cada pecado O senhor agora é esse bom julgado Deixar-me o que diz que para mim está bem, já posto Eu fiz o mesmo que me era quando eu comei E assim fica o céu e eu a tarde inteira Mas este caso não me saia da memória Mas o que faz a notícia mais de carreira Mas se contigo recordar-me esta história Oh senhor guarda, me leve o balde O que está bem não é só talidade Oh senhor guarda, me ajude a marinha Nós somos tu e o sábado é o que é da tarde Oh senhor guarda, me leve o balde Quando fecha-me, canta-me no meu caso Oh senhor guarda, me ajude a marinha Mas se contigo recordar-me, canta-me no meu caso Oh senhor guarda, me ajude a marinha Oh senhor guarda, me ajude a marinha Oh senhor guarda, me ajude a marinha Seja o que diz que para mim está bem Eu fiz o mesmo que me era quando eu comei E assim fica o céu e eu a tarde inteira Mas este caso não me saia da memória Quando se contigo recordar-me esta história Oh senhor guarda, me ajude a marinha Oh senhor guarda, me leve o balde O que está bem não é só talidade Oh senhor guarda, me ajude a marinha Nós somos a marinha que ela tem Oh senhor guarda, me leve o balde Quando fecha-me, canta-me no meu caso Ó senhor Bala, já lava a licor Para descansar, a pintura deixa bem Ó senhor Bala, não lembro mal O que está a ver também é só o tal e tal Ó senhor Bala, já lava a licor Só um posto e só um ano que ela tem Ó senhor Bala, não lembro mal Não já deixas esse amigo do mercado Ó senhor Bala, já lava a licor Vamos casar, a pintura deixa bem Ó senhor Bala, já lava a licor Ó senhor Bala, não lembro mal O que está a ver também é só o tal e tal Ó senhor Bala, não lembro mal Ó senhor Bala, não lembro mal Então já voltamos dentro de momentos com mais brincadeiras para vocês Até já, obrigado Ó Gina, bebo água quando estiver cedo, não é? Desparado Posso beber água quando você quiser Eu bebo quando quiser Até já, até já Vá, válio Vá, válio